Vocês viram hoje a cerimônia solene sobre os atos golpistas, segundo a mídia, foi um sucesso, mas o que chamou a atenção, além dessa foto com essas três personalidades, foi a fala do presidente Lula. Eu quero mostrar aqui a vocês o que foi que Lula falou, abre aspas, todos aqueles que financiaram, planejaram e executaram a tentativa de golpe, devem ser punidos e não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra o seu próprio povo. O perdão soaria como impunidade e a impunidade como salvo conduto para novos atos terroristas, fecha aspas. Essa foi a fala do presidente Lula. Lula, hoje nessa solenidade onde estava presente o presidente do TSE, o presidente do STF e ele, o poste Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado. E como vocês sabem, Arthur Liga não veio por problemas pessoais familiares. Mas deixa eu trazer aqui para vocês uma coisa interessante dessa fala de Lula. Primeiro, ele falar sobre os atos golpistas e ele como sendo defensor dessa democracia. Logo quem? Lula? Ele foi um dos mais que atacou a democracia. E por que ele não fala dos atos que o MST, que é o coxavuzinho dele, que atacou também o STF e atacou as instituições, que apedrejou, que tentou também a força invadir o Supremo Tribunal Federal e que foi na casa da ministra e pichou a casa dela. Que Lula vem com esse argumento esdrúxulo. Acha que nós temos memória fraca e que não entendemos o que está acontecendo no país.